Estudar para o concurso público sempre foi visto como o melhor caminho para você que está em busca de estabilidade, bom salário pago em dia, boa carreira, benefícios, vantagens e qualidade de vida. Mas, nos últimos anos, eu tenho percebido que o serviço público vem passando por um processo de piora gradual e muitos colegas servidores já estão convivendo com a seguinte realidade. Estabilidade, congelamento de salário, atraso, salário atrasado, tem muita gente. Também tem muita gente, muito colega servidor com salário parcelado, agora já estão falando até em redução do nosso salário. Para piorar, toda hora tem um político aí também querendo atacar a nossa estabilidade, acabar com a nossa estabilidade e, por fim, está cada vez tendo menos concurso com menos vagas. Diante desse cenário aí, muitos concurseiros como você estão parando e se perguntando será que ainda vale a pena estudar para concurso? Será que todo esse sacrifício, toda essa dedicação realmente vão ser recompensados? Será que vale a pena continuar, seguir em frente ou começar, se você ainda não começou? Nesse vídeo eu vou responder a essas suas perguntas, mas, desde já, eu te adianto que esse vídeo não é como os outros que você vai encontrar por aí, porque aqui eu vou falar a verdade para você, sem esconder nada, vou dar a minha opinião sincera. Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público há 12 anos, atualmente eu ocupo o cargo de analista e judiciário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, ao longo de todos esses anos, eu venho realmente notando esse processo de piora gradual do serviço público com corte de direitos, corte de vantagem, enfim, todos esses problemas que eu já mencionei para você. Então, por isso, eu decidi gravar esse vídeo para falar a verdade para você, para abrir o jogo e dar a minha opinião sincera. Agora, chega de conversa, chega de falar, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Ainda vale a pena estudar para concurso público ou é melhor parar, procurar outra coisa na iniciativa privada? Vamos lá. Eu respondo para você com toda a convicção, com toda a certeza. Sim, ainda vale a pena estudar para concurso público. Mas, eu disse para você que ia dar a minha opinião sincera. Então, eu não quero esconder nada de você. Eu quero te dizer que, lá na iniciativa privada, tem uma porrada de problemas. Tem muitos problemas que acontecem com você, que é trabalhador lá, trabalha em qualquer empresa privada e eu não vou ficar enumerando esses problemas aqui, porque se você decidiu estudar para concurso, você já deve saber desses problemas que existem lá na iniciativa privada. Mas, eu quero deixar uma coisa clara para você. No serviço público, você também vai encontrar problemas. Não é um lugar perfeito. Não é. Se você está iludido, achando que vai entrar no serviço público, todos os problemas da sua vida vão acabar. Você vai viver um mundo das mil maravilhas. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Lá no serviço público, você também tem alguns problemas. Já tem esses problemas que eu te falei aí, de congelamento, atraso, parcelamento do salário. Também estão cortando alguns benefícios, cortando algumas vantagens. Também tem problema de que falta de estrutura. Em alguns lugares, em alguns órgãos públicos, os servidores ainda convivem com situação precária de trabalho. Falta computador, falta material, falta mesa, falta cadeira, falta tudo, beleza? Tem também a questão aí da falta de meritocracia. Em alguns órgãos públicos, você não consegue acender a um cargo aí de chefia, porque esses cargos são ocupados por pessoas que muitas vezes não estão lá por meritocracia, por conhecimento técnico, não. Essas pessoas estão lá porque alguém indicou, beleza? Tem isso também no serviço público. Outra coisa que tem também no serviço público, assédio moral, tem sim. Você pode ter um chefe lá que vai ficar te enchendo o saque, te humilhando, pegando no seu pé, mas a diferença é que pelo menos no serviço público você tem direito, tem como tomar alguma medida, alguma providência contra esse chefe que está te perseguindo, beleza? Outros problemas que pode ter no serviço público também, você ser mandado para trabalhar num lugar longe da sua casa e ter que permanecer lá por longos anos, longe da sua família, longe dos seus amigos. Isso também pode acontecer aí, sobretudo nos concursos federais, beleza? Então, esses são apenas alguns dos problemas que você pode encontrar no serviço público. Eu estou falando disso para você, para que você saiba, não fique iludido e saiba que lá, no serviço público também tem problemas, assim como iniciativa privada. Mas, ao colocar na balança esses problemas, eu chego à conclusão e falo para você que com toda certeza ainda vale a pena estudar para concurso público, porque apesar de ter problemas, apesar de no seu lugar perfeito o serviço público, ainda tem algumas vantagens em relação à iniciativa privada que fazem com que essas vantagens fazem com que vale a pena você estudar para concurso. Quais vantagens são essas, Guilherme? A primeira delas é, sem dúvida nenhuma, a estabilidade. Por mais que falem que vão acabar, que estão tentando acabar, toda hora tem um político aí tentando atacar a estabilidade. A estabilidade é uma garantia constitucional, então não é fácil você aprovar uma emenda constitucional acabando com a estabilidade. E eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo. Eles podem ir criando mais critérios mais rígidos aí para poder adquirir estabilidade ou para avaliar desempenho servidor, mas acabar de uma vez assim com a estabilidade, eu acho, neste momento, eu acho difícil de acontecer. Então, o fato é, a realidade hoje é que a gente ainda tem estabilidade. E esse é um grande diferencial. Estabilidade traz paz, tranquilidade para você viver a sua vida aí. Você pode colocar a cabeça no travesseiro. Imagine você colocar a cabeça no travesseiro todas as noites, sabendo que no dia seguinte você pode ir trabalhar, que o seu cargo está lá. Você não vai ficar desempregado, não vai perder a sua renda da noite para o dia. Você também vai ter a certeza de que no mês seguinte o seu salário vai cair na sua conta. Pode não cair no dia certo, pode parcelar, mas vai uma hora, o seu salário vai cair. Então, imagine você ter essa tranquilidade, essa paz, você saber que da noite para o dia você não vai passar perto. Você e sua família não vão passar perto, porque você tem estabilidade, não vai correr o risco de ir para lá na rua da noite para o dia e demorar sabe-se lá quantos anos para conseguir uma recolocação profissional. Não. Ao ter estabilidade, você tem essa tranquilidade, essa paz. Imagine você poder sair de férias, ou se você quer ser mãe, sair de uma licença maternidade, pai também, uma licença paternidade, ou você tirar uma licença médica que você precisa. Imagine você fazer isso tudo sem ter que se preocupar se quando você voltar você ainda vai ter seu emprego lá na iniciativa privada. Você tira uma licença maternidade, você que é mãe sabe disso, você volta, fica ali o tempo todo durante a sua licença preocupado. Será que quando eu voltar eu ainda vou ter meu emprego? Férias é a mesma coisa. Você não tem paz, não tem tranquilidade, você fica o tempo todo ameaçado aí pela sombra de perder, pela ameaça de perder o emprego e ficar desempregado. Não sei quanto tempo, então, a estabilidade ainda, na minha opinião, é o grande diferencial do serviço público. Ah, Guilherme, é a única, só por isso que ainda vale a pena estudar para concurso público? Então, se acabar a estabilidade, não vale mais a pena? É isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. A estabilidade é a principal vantagem, mas ainda tem outras vantagens. Uma delas, por exemplo, é a qualidade de vida. No serviço público, você tem alguns cargos que você tem jornada reduzida, por exemplo, pode trabalhar 30 horas semanais, 6 horas por dia, ou então você trabalha 8 horas por dia, mas trabalha apenas as 8. Não é como uma iniciativa privada, que você tem que fazer hora extra lá, trabalhar 10, 12 horas e, às vezes, nem recebe uma grana de hora extra para poder fazer essas horas a mais na sua jornada. Não. E também, você, em alguns cargos, a maioria deles, na verdade, você também não vai trabalhar todo final de semana. Então, você vai ter tempo livre para aproveitar a sua vida, para curtir sua vida de concursado. Você vai ter tempo para passar com a sua família, com seus amigos, para curtir momentos de lazer, sem preocupação com o desemprego. Você vai ter tempo livre para cuidar da sua saúde. Então, qualidade de vida, para mim, também é muito importante no serviço público. Além disso, alguns cargos ainda têm alguns benefícios e vantagens muito bons, como adicional de desempenho, progressões e promoções na carreira. Tem também adicional de qualificação, auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio creche, férias, prêmios, enfim. Inúmeros benefícios que ainda têm em alguns cargos públicos. E é por tudo isso que eu falo para você aqui, sem enrolação, sem esconder nada. De uma forma sincera, eu acho que sim, ainda vale a pena estudar para concurso público, mesmo com esse processo de piora gradual aí, que a gente está vendo todo dia nas manchetes dos jornais. Eles estão atacando nossos servidores, estão tentando colocar a curva de todos os problemas do país nas nossas costas e usando isso para tentar retirar nossos direitos. Mas a gente, hoje, ainda tem essas vantagens que fazem com que o serviço público ainda seja mais vantajoso, na minha opinião, em relação à iniciativa privada. Mas eu quero fazer uma ressalva. Talvez você que está aí do outro lado não tenha o perfil para ser servidor público. Às vezes você gosta daquela competitividade, daquela loucura ali, daquela adrenalina ali, daquela instabilidade. Às vezes você gosta de uma coisa mais instável mesmo, de todo dia ter que correr atrás do seu gole-pão. Ou talvez você goste de empreender. Você quer ser um empreendedor, você tenha vocação para o empreendedorismo, ou vocação para algum outro cargo da iniciativa privada. Nesses casos, eu acho que o serviço público não vale a pena para você, porque você vai entrar lá e vai se frustrar, porque não é isso que você quer, não é isso que você gosta, não é isso que você quer fazer durante 10, 20, 30, 40 anos da sua vida. Então, se você não tem o perfil para o serviço público, nesse caso, eu acho que não vale a pena você estudar para concurso público, beleza? Então, chega de conversa, já falei demais. Essa foi só a minha opinião aí para você. Fiz questão de gravar esse vídeo, estou vendo o serviço público ter muitos ataques e tem muito concurseiro me procurando, me mandando mensagem desesperado. Guilherme, o que eu faço? Eu continuo ou eu paro? Então, esta é a minha opinião, beleza? E se eu conseguir te ajudar com a minha opinião com este vídeo, agora eu te peço que você também me ajude. E a forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso é clicar no joinha, deixar um like e também se inscrever no canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima!